E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só, tô passando o dia de Maserati Gilby. Então, turma, vocês vão ver algumas partes, alguns takes durante o dia e alguns takes durante a noite. Como eu falei pra vocês, eu tô o dia inteiro com esse carro e quero estar compartilhando com vocês a experiência de como é dirigir, qual é a sensação de dirigir um monstro com esse aqui. Fala sério, é demais. Então eu espero que vocês gostem, se gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. Olha só pessoal, então tá aí, 2016 Maserati Ghibli, monstruoso, o carro é demais galera. Primeiro aquele walking around, dando aquela volta ao redor do carro e é claro que tem que já pedir desculpa pra vocês desde já que vai ter alguns barulhos de vento, vocês estão ouvindo aí? É, esqueci de trazer meu microfone como sempre, o Anderson nunca anda preparado. Seguinte pessoal, esse carro aqui já vem com roda 19 de fábrica, tendo a medida 275,40,19. Acho lindo isso aqui, a login da Maserati é demais, né? Como se fosse uma Ferrari gente, esse carro aqui muitos conhecem dessa forma, que tem alguns, não sei se esse aqui especificamente ele tem motor de Ferrari ou de Dodge, tá? Só pra lembrar, esse carro ele é da Tag Motors, parceiros aqui do canal também. Qualquer coisa é só falar, chega lá na Tag Motors, se for comprar um carro e fala assim, ó, vi no canal do Anderson, a gente vai pegar um descontinho especial. Olha só, que máquina gente, o carro é lindo demais. Mas eu vou mostrar aqui por dentro dele pra vocês, e depois a gente vai fazer um passeio pra vocês escutarem o barulho dele, fazer um passeiozinho daqueles legal comigo também. Mas olha só, interior do monstro. Coisa mais linda de se ver, né? Aí, painelzão. Agora eu vou ligar ele aqui pra vocês escutarem o barulhinho do bichinho. Ó, botãozinho de start, desculpa pelo sol batendo na tela. Agora eu vou escutar o barulho. É demais. Quer ver quando acelera de verdade, gente. Aí, fala sério. Deixa eu fechar aqui pra ficar mais tranquilo. E desligar, né? Ó, volantizão automático normal, né? Tem controle aqui que você sobe e desce ele aqui, ó. Distancia, tudo mais. Sobe e desce, bonitinho. Aqui na lateral do banco tem alguns ajustes pra você fazer, ó. Normal. Bancão de couro, como tem que ser, né? Olha aí, aloguinho. Bancos traseiros. Tem um espaço legal, um carro pra cinco pessoas. Diferente do Mustang, que era um carro também esporte, porém, não tinha espaço pra cinco, era pra quatro. E tinha bem menos espaço nas pernas. Teto solar. Porta trecos. E a máquina é demais. Demais, demais, gente. Mas eu sei que vocês estão aqui, mas é pra ver o carro, saber quanto que ele custa e também fazer um passeiozinho, né? Então, o que vocês acham de nós fazermos um passeio agora de Maserati aí? Vamos dar uma passeada? Vamos! E eu continuo passeando. Já fui na BJ's. Já fiz mais compras. Agora tô vendo ali, ó. Se você andar com o pé mais de levinho, ele faz as seus 20, 18 milhas por galão. Mas tem que andar bem de levezinho assim, ó. Tipo, controlando bem o pé, mas é difícil, gente. É um carro que literalmente pede pra que você acelere. E queria poder passar um pouco dessa adrenalina pra vocês através desse vídeo aqui. É difícil conseguir passar 100%, na verdade, impossível. Mas é muito gostoso. Quem tiver oportunidade um dia de alugar ou de comprar um Maserati, faz que vale a pena. Pra quem curte motor, quem é amante de motor, assim como eu. Embora não entenda muito da parte mecânica. É demais. É demais. Sem palavras. Algo que eu acabei fazendo aqui, só pra poder curtir. Tô com as janelas abertas pra poder escutar o barulho do ronco do carro. E também desliguei o rádio, tá? Deixei o rádio desligado pra poder... Não curtir música. A música pros meus ouvidos, nesse momento, tá sendo esse ronco monstruoso, gente. Ah, eu acho que até vocês aí do outro lado estão sentindo mais ou menos essa adrenalina que acaba passando. Um roncão como esse. É demais, não é, pessoal? Fala sério. E agora? Quanto que tá custando esse carro? Seguinte, pessoal. 2016 como esse, você encontra aí na faixa dos 37 mil dólares. Então não é muito caro, não. É um carro bem alcançável aqui nos Estados Unidos. Basta você ter condições de trabalhar, você fazer as coisas como deve ser feita e você pode, é claro, alcançar um carro como esse. Sinceramente, uma das melhores experiências que eu tive em questão de carro, tá? Já dirigi carros até mais potentes que esse, porém o ronco dele... Nossa, é demais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e valeu!